Olá, maravilhosos! Sejam todos bem-vindos ao podcast da Rô. E esse podcast vai ser totalmente diferente dos podcasts que nós costumamos fazer. Sabe por quê? Porque agora a gente ficou chique, agora tem um estúdio maravilhoso que vai contribuir para que você possa receber muito mais ferramentas, muito mais dicas e também consciência para que você possa sair desses espaços que você ainda está se limitando. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ruenita Gimenez, mais conhecida como Rô e eu sou facilitadora de consciência. E sempre quando eu falo isso, as pessoas falam assim para mim, nossa, mas o que é isso que você faz? Rô, o que é ser uma facilitadora de consciência? Pois é, sabe que a gente muitas vezes se limita em muitas áreas da nossa vida, seja com dinheiro, seja com relacionamento, seja com corpo, seja em qualquer questão. A gente vai criando ao decorrer da nossa vida vários bloqueios, várias coisinhas que ficam nos paralisando. E muitas vezes a gente não consegue ver saída, a gente não consegue mudar. E um facilitador de consciência é aquela pessoa que vai te trazer consciência e clareza sobre alguns lugares que você ainda não está enxergando em como mudar aquilo, em como sair daquilo. Então, um facilitador de consciência permite que você acesse muito mais para a sua vida e crie possibilidades onde muitas vezes você ainda não está tendo clareza. E além disso também, além de ser facilitadora de consciência, eu sou também facilitadora certificada por Access Consumes e mentora de negócios. Mas eu não comecei assim não, não. Há muito tempo atrás eu comecei como advogada. Também sou advogada empresarial trabalhista. Então, para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento sobre mim, essa sou eu, facilitadora de consciência, facilitadora certificada por Access Consumes, mentora de negócios e também advogada trabalhista empresarial. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho de como eu comecei nisso tudo e de como eu realmente saí de um espaço de limitações, cheia de dívidas, com muita dificuldade com dinheiro e realmente comecei a sobrecriar toda a minha vida. E ter a vida que eu realmente sempre sonhei e sempre pensei que poderia talvez ser impossível, mas a gente sabe que não. Então, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui. E o que mais é possível? Uma das coisas que as pessoas sempre me questionam é, Rô, como que você começou nisso tudo? Eu vou trazer um pouquinho para vocês um pouquinho da minha história. Uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam é, Rô, qual que é a sua história? Por que você parou como uma facilitadora de consciência? Como que você começou com essas técnicas de expansão de consciência? Bom, expandir a consciência é uma coisa que eu falo que não é fácil, mas não é impossível. Mesmo por quê? Porque para você se conhecer, realmente se requer que você muitas vezes olhe para questões suas que não são legais, olhe para algumas partes da sua vida que muitas vezes te incomodam. Bom, para quem não sabe, como eu estava comentando com vocês, eu sou advogada empresarial trabalhista. E eu sempre advoguei para outros escritórios e eu sempre percebi durante toda a minha vida que eu tinha alguns bloqueios, algumas limitações, principalmente com o dinheiro. Apesar de eu ter uma família aí que sempre contribuiu muito comigo, sempre foi uma família com pontos de vista sobre dinheiro, com pontos de vista sobre escassez, sobre falta de dinheiro. E como eu estava falando para vocês, toda a nossa mente, né, ela é formada aí por vários pensamentos, sentimentos e emoções que a gente tenha sobre tudo. Então a gente vai criando muitos pontos de vista sobre as coisas. E esses pontos de vista são os que nos limitam para que a gente possa avançar, para que a gente possa mudar. E durante toda a minha vida, eu sempre fui uma pessoa que, ao mesmo tempo que eu criava muitas coisas incríveis, eu descriava muitas coisas incríveis. Eu era uma criadora de descriar tudo. E muitas das coisas que aconteciam comigo sempre eram com muito esforço, com muita luta, né? Então todo o trabalho que eu tinha, eu trabalhava demais para ter o dinheiro no final do mês. Ou tudo que eu fazia sempre era com muito esforço. E aquilo me incomodava muito, porque as coisas para mim nunca eram fáceis. Nunca era de uma forma que eu via que as pessoas, por exemplo, tinham. Tinha muitas pessoas que tinham facilidade e que faziam muito menos do que eu. E eu olhava para aquilo e falava assim, gente, como que essa pessoa pode ter tanta facilidade e fazer muito menos do que eu faço? Eu tinha muito aquela crença de que eu tinha que fazer muita coisa, por exemplo, para que o dinheiro aparecesse. Que eu tinha que fazer muita coisa para que os clientes aparecessem, né? E ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa que me cobrava muito. Então qualquer coisinha que acontecia de errado na minha vida, eu me julgava muito. Eu achava que eu era péssima. Eu achava que eu não fazia o suficiente. E por conta disso, né? Eu comecei cada vez mais a ficar chateada com as coisas que aconteciam na minha vida. Então era como se eu desse 30 passos para frente e 50 para trás. Eu dava mais 10 para frente e mais 80 para trás. Então sempre na minha vida, sempre foi tudo com muito esforço, com muita luta, né? E eu não entendia realmente o que acontecia comigo. Até que de repente eu resolvi abrir o meu escritório próprio de advocacia. E eu percebi que de repente trabalhar para as pessoas não estava sendo leve para mim, não estava sendo legal. E comecei a ter o meu próprio escritório de advocacia. E eu confesso que em determinados momentos eu pensei que, bom, agora realmente eu vou ficar feliz, eu vou ficar alegre, as coisas vão fluir na minha vida. Só que não foi assim. Eu comecei a perceber que realmente não foi uma das decisões, digamos assim, legais que eu tomei. Eu comecei a perceber que realmente parece que toda aquela bola de neve, né? De crenças, de limitações, de eu não conseguir fazer as coisas, sempre com muito esforço, começaram a aparecer cada vez mais. Ao mesmo tempo que eu tinha vários clientes, né? Várias empresas, muitas dessas empresas que se aproximavam de mim, eram empresas que tinham uma situação financeira, digamos assim, bem interessante, né? Eles deixavam de me pagar, ou eles não tinham dinheiro. Então eu comecei a perceber que eu atraía clientes na mesma proporção financeira que eu. Da mesma forma que eu tinha os mesmos pontos de vista com dinheiro, medo de dinheiro, medo da falta de dinheiro, eu percebi também que eu comecei a atrair pessoas, clientes, né? Para o meu escritório que tinham as mesmas vibrações que eu. E foi aí que eu comecei a perceber que tinha algo a mais. Era como se eu percebesse que existisse algo a mais nesse universo. Não é possível que as coisas são só assim. Tem que ter algo a mais. O porquê que eu atraio tanta negatividade? O porquê que eu atraio tantas coisas erradas acontecendo comigo? O porquê que as coisas simplesmente não andam para mim? Para vocês terem ideia, tudo o que eu tentava fazer nunca dava certo, né? Era como se existissem alguns obstáculos, era como se realmente eu fizesse de tudo e as coisas realmente não aconteciam. E aí, eu comecei a ficar cada vez mais animada, eu comecei a ficar cada vez mais triste. A advocacia, para mim, que sempre foi um sonho, e depois eu descobri que na verdade nunca foi um sonho meu, mas começou a não ficar mais legal. Então eu fazia as audiências desanimadas, né? Eu fazia as teses jurídicas, né? Não da forma que eu gostaria. E ao mesmo tempo, eu não tinha aquele tesão, aquele prazer, por exemplo, de ler, de estudar, né? De estudar mais a fundo as leis. Então eu também não tinha muito conhecimento, assim, digamos, extra sobre aquilo que eu fazia. Era como se realmente eu acordasse, fizesse o que eu tivesse que fazer e ia dormir. Eu comecei a perceber que eu estava vivendo num piloto automático. E aquilo não estava me dando prazer mais. É como se a vida realmente não tivesse luz, não tivesse vida para mim. Até que um dia eu estava fazendo uma tese no meu escritório e apareceu pra mim um anúncio, uma propaganda no Google. E essa propaganda foi muito legal porque tinha, assim, barras de axis, né? E vinha pra mim uma frase. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E quando eu li essa frase, isso me chamou muita atenção. Porque toda a minha vida sempre foi com muita dificuldade. E olhar pra uma frase de tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, realmente mexeu com todos os meus neurônios. Falei, como assim facilidade? Como a gente pode ter facilidade? Porque pra mim sempre tudo foi tão difícil. Facilidade? Alegria? Não. E ali eu comecei a ver, né? Tudo que essa técnica, digamos assim, que na época eu não sabia que era uma técnica, poderia trazer pras pessoas. Então ali tinha barras de axis. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tinha os benefícios. E um dos benefícios que me chamou muita atenção era alegria constante e paz. E quando eu olhei praquilo, eu falei assim, como assim alegria constante? Quem tem alegria constante na vida? E aquilo realmente me intrigou. E ali, quando eu cliquei naquele anúncio, eu descobri que era um lugar lá em São Paulo. E pra quem não sabe, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Limeira. E eu falei, gente, não tem como eu ir pra São Paulo fazer isso, né? Será que não tem ninguém aqui em Limeira que faz isso? E daí, logo em seguida, eu descobri uma pessoa que atendia com essa técnica. E logo em seguida eu marquei, porque eu tava extremamente curiosa. E aquela frase lá, escrito pra mim, alegria e paz, eu falei, gente, eu tenho que ter isso na minha vida. É isso que falta na minha vida. E aí, eu marquei uma sessão de barras de axis. Isso foi em janeiro de 2018. E aí, marquei a minha sessão de barras de axis, sem saber o que que era. E foi muito engraçado, porque eu lembro que quando eu marquei a minha primeira sessão, e eu cheguei na sala da terapeuta que queria me atender, eu fiquei procurando uma barra. Falei, bom, agora, com certeza, essa moça vai passar uma barra em mim e toda a zurukubaca vai sair. Só que não era isso. Quando eu entrei na sala dela, eu lembro que tinha uma maca. E ela me pediu pra deitar na maca. Eu falei, gente, o que que essa mulher vai fazer comigo? E deitei na maca dela e foi muito engraçado, porque ela começou a tocar a minha cabeça. E naquela época, em 2018, a gente não tava tanto no Instagram que nem tá hoje. Então, as coisas não eram muito bem divulgadas, a gente não sabia muito das coisas que aconteciam. E eu não tava acostumada com esse tipo de técnica, eu não entendia nada disso. E foi muito engraçado que ela me deitou na maca, ela tocou a minha cabeça e eu capotei. Eu simplesmente dormi. E eu lembro que quando eu acordei, ela falou assim pra mim, que já tinha finalizado ali. Eu achei estranho, porque eu não tinha sentido nada, apenas dormi. E eu perguntei pra ela, né, tá, e aí, como que funciona? Quantas sessões? Eu tenho que fazer mais uma? E eu lembro que na época ela virou pra mim e falou assim, olha, é legal você fazer 10 sessões. Eu lembro quando ela falou isso, eu falei, gente do céu, meu Deus, eu devo estar cheia de coisa aqui. 10 sessões? Ah, que mais é possível? E daí, né, na outra semana eu voltei. Mais uma vez, sem entender um pouco ainda do que era isso. Voltei na terceira semana. E eu comecei a perceber que algumas coisas ficaram diferentes em mim. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né, com os pensamentos muito acelerados. E eu comecei a perceber que eu comecei a ficar um pouco mais calma. Era como se uma confiança realmente nascesse dentro de mim. Sabe aquele espaço de que a gente já fica ansiosa, né, de, ai, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Era como se algo dentro de mim dizia assim, calma, vai dar certo, fica tranquila. Então, esse espaço eu comecei a perceber que começou a mudar em mim. E foi aí que um dia, uma sexta-feira, eu estava fazendo audiências o dia todo. E essas audiências estavam todas atrasadas. E eu lembro que o saguão, na época, nas dias de trabalho, estava todo movimentado, as pessoas falando. E aquilo começou a me fazer mal. E música é uma coisa que me relaxa muito. E eu resolvi, né, sentar no carro, ir pro carro, né, ir pro estacionamento, ligar um som pra que eu pudesse relaxar um pouco mais. E, só pra contar pra vocês, eu sempre fui uma pessoa que, por mais que eu tivesse todas essas limitações e bloqueios, eu sempre procurava alguma coisa que pudesse me relaxar, né? Então, apesar de não ter muito conhecimento, desde pequenininha, eu era aquela que entrava nessas lojas holísticas, comprava pedrinha, comprava um incenso, comprava uma bruxinha, porque eu percebi que isso realmente me relaxava, me trazia pra um espaço diferente, né? Apesar de não ter muito conhecimento sobre isso, eu já tinha essa intuição que isso realmente me trazia pra um outro espaço. E ali eu fui no carro, né, realmente esperar. A minha audiência estava atrasada mesmo, liguei uma música. E eu lembro que naquele momento ali, né, eu não sei com quem eu conversei. Eu brinco que naquela época eu conversei com o Divino, né? E realmente eu fiz uma pergunta, né? Eu falo que eu fiz um bate-papo ali. E a pergunta que eu fiz foi, não tem mais nada pra mim nessa vida? É só isso? E eu fiz essa pergunta sem saber a resposta, sem saber o porquê que eu estava fazendo, mas era algo intuitivo. Era como se naquele momento, sentada no carro, eu tivesse no espaço de tô cansada, sabe? Eu não aguento mais essa vida, eu tenho que trabalhar o dia inteiro, né? Pra ter um pouco de dinheiro e o pouco de dinheiro que eu tinha, eu não conseguia pagar as contas. E a advocacia é sempre muito estressante. Às vezes eu ficava o dia inteiro fazendo audiência, eu ficava pra lá e pra cá, né? Durante todo o dia, às vezes, fazendo audiência em mais de duas, três cidades diferentes. E eu comecei a perceber realmente que eu estava ficando extremamente cansada e exausta daquela vida. Era como se a vida não tivesse mais graça pra mim. Porque eu estava tão no piloto automático que realmente não tinha nada que me trouxesse alegria. E ali no carro, eu falo que eu tive uma conversa, né? Se realmente não tinha nada de novo pra mim, de nada de interessante. Porque realmente, se não tivesse, eu já não estava mais interessada, né? A minha vida toda sempre foi com muito mais perdas do que ganhos. E foi ali que eu tive uma consciência, digamos assim, que até então eu não sabia o que era uma consciência. Era como se alguém falasse comigo. Era como se tivesse uma voz falando comigo. E ali naquele momento, eu realmente, algo falou comigo dessa forma. Vai fazer um curso de barras de axis. E eu lembro que quando eu tive esse estalo de alguém falando comigo, vai fazer um curso de barras de axis. Eu ainda me perguntei, curso de barras de axis? Gente, pra quê? Eu nem trabalho com isso. O que eu vou fazer com isso? E coincidentemente, ou não, naquele momento, peguei meu celular, abri. Naquela época não era Instagram ainda. O Instagram nem era tão divulgado, porque ainda era 2018. E eu abri no Facebook. E quando eu abri o Facebook, esse local onde eu corria, né? Fazia essas sessões de barras de axis. Eles estavam oferecendo um curso que iria acontecer no domingo. E isso era sexta-feira. E eu lembro que quando eu abri, eu ainda tive essa sensação. Imagina, né? Tudo sempre dá errado na minha vida. Não é possível que uma coisa vai dar assim. De repente, apareceu uma solução pra mim. E falei, bom, vou mandar uma mensagem pra saber. Mandei uma mensagem. E é claro, como eu tinha muitas limitações com dinheiro, O que mais me preocupava naquele momento era o valor desse curso. E eu lembro que eu perguntei o valor, né? E eu lembro que na época ela falou que era 800 ou 900 reais. E eu achei um absurdo. Achei um absurdo o valor do curso por um curso de ser um dia. E ainda agradeci ela. Falei, ah, beleza, eu vou ver. Só que foi muito interessante. Porque eu voltei e fiz as minhas audiências. E aquilo ficou ressoando na minha cabeça. Curso de barras de axis. Curso de barras de axis. E é muito engraçado porque até então eu não tive, naquele momento, Contato com outras técnicas, né? Não me veio, por exemplo, de fazer um outro tipo de curso holístico, Um reiki que é mais conhecido, ou alguma outra. Não. Curso de barras de axis. E ali eu dormi. Quando eu fui dormir à noite, eu falo que eu tive um sonho. Eu me lembro poucos dos meus sonhos, mas aquele sonho ficou realmente ali marcante pra mim. Eu sonhei que eu abri uma porta. E quando eu abri essa porta, alguém falava comigo. O caminho é esse. E ali eu acordei, no sábado, né? Com meu coração palpitando de que eu tinha que fazer esse curso. Eu tinha que fazer esse curso. Eu não tinha dinheiro na época. Eu emprestei um cartão de crédito, acho que do meu tio. E fui fazer esse curso. E eu falo que ali foi realmente a maior mudança da minha vida. Eu não lembro direito do meu curso. Eu não lembro das pessoas que estavam. Eu só lembro que quando eu tinha acesso àquele manual, era como se eu estivesse me recordando das coisas. Era como se eu soubesse exatamente tudo. E ali eu tive um estalo pela primeira vez na vida. Quando eu olhei aquelas ferramentas, eu olhava praquilo assim, como que a humanidade não conhece isso? Era como se a explicação de todo o universo estivesse ali. E era essa a sensação que eu tive. E foi muito engraçado porque ali, pela primeira vez, eu senti uma energia totalmente diferente. Uma energia de renascimento, uma energia de entusiasmo, uma energia de alegria. E eu saí daquele curso exatamente com o pensamento. O mundo tem que conhecer isso aqui. E é aí que eu vou contar pra vocês agora como que eu comecei com isso tudo. E aí, quando eu saí desse curso, realmente eu saí assim, gente, o mundo precisa conhecer isso. Eu não sei o que é isso, mas me trouxe uma alegria, uma felicidade tão intensa, que eu realmente escolhia que as pessoas tivessem acesso a essas ferramentas, que as pessoas tivessem acesso a todas essas informações. E aí eu lembro que, logo em seguida, eu emprestei novamente o cartão de crédito do meu tio. E naquela época, meu escritório, ele ficava num sobrado. E foi muito engraçado porque naquela semana tinha um casal que alugava uma sala minha. E eles não iam alugar mais a partir de então. E eu não sabia como que eu ia pagar o aluguel. Mas eu não estava afim de alugar mais pra ninguém. Eu queria atender, eu queria que as pessoas conhecessem essas ferramentas. E aí, lá em meados de 2018, foi aonde que, logo em seguida, eu terminei o curso. No mesmo domingo, eu peguei o cartão de crédito do meu tio e saí comprando maca, saí comprando budinha, saí comprando algumas coisas. E aí, naquela salinha, em primeiro momento, eu montei a minha sala. E logo me veio um nome, Espaço Namastê. E aí, eu selecionei 30 cabeças. 30 pessoas que eu escolhia presentear com essa técnica. Só que eu não queria só presentear com essa técnica. Eu queria que as pessoas conhecessem sobre o que era isso. Eu queria que as pessoas conhecessem o que eram essas ferramentas. E muito mais do que isso. Eu queria que quando elas saíssem da minha sessão, elas não saíssem somente bem, mas que elas conhecessem uma dessas ferramentas para que elas pudessem ir praticando na casa delas. E foi isso que aconteceu. Eu selecionei 30 pessoas para que elas fossem em 3 sábados. E foi muito legal, porque eu deixei tudo preparado. Então, quando elas vinham, eu oferecia uma lembrancinha e já explicava sobre o que era o Axis Coaching, sobre o que eram as barras de Axis. Já trazia para elas algumas ferramentas. E ali nasceram os meus primeiros clientes. Então, eu lembro que durante uns 4, 5 meses, eu ficava durante o dia no escritório e atendia na parte da noite. E depois aos sábados também. E ali, uma pessoa foi me indicando para outra, foi me indicando para outra, foi me indicando para outra. E aí, eu comecei a perceber o quanto que, muito mais do que técnicas e ferramentas, o quanto que realmente isso estava mudando a minha vida e mudando a vida dessas pessoas. As pessoas estavam extremamente gratas a mim. Ao contrário da advocacia, que normalmente, né, os clientes sempre estão bravos, principalmente empresas, né, que sempre têm que pagar alguma coisa ou arcar com alguma coisa. Pela primeira vez, as pessoas estavam gratas a mim e eu percebi a mudança nelas, eu percebi a mudança na minha vida e eu percebi o quanto eu tinha prazer em algo, alegria em algo e o quanto aquilo brilhava todo o meu coração. E é claro, né, no começo a minha família não foi a favor, eles foram contra, né, principalmente porque eu tinha uma carreira na advocacia e como assim agora você está fazendo, sei lá, o que é isso, né? E ali também, eu comecei a ser curiosa. O que antes na advocacia eu não tinha prazer em ler, em estudar, eu comecei a perceber que ali eu poderia acessar muito mais e foi aonde eu comecei a me aprofundar em todas as ferramentas de Access Consumers no universo que eu falo, né, que é o mundo fantástico e mágico de Access Consumers. Comecei a ler os livros, comecei a fazer mais classes, comecei a fazer mais cursos e além dos cursos do Access, eu comecei também a me especializar em outras técnicas porque eu queria entender um pouco mais dessa questão de energia, desse mundo quântico, né, desse universo grandioso que a gente tem. Então eu comecei a fazer cursos de Reiki, Teta Healy, mesa radiônica, radiestesia, né, fiz tarot também e depois eu fui começar a estudar um pouco mais da física quântica pra entender o que as coisas, por que as coisas aconteciam. E ali foi onde eu comecei a perceber o porquê que as coisas aconteciam na minha vida, né. E eu falo que foi muito engraçado porque exatamente num espaço de seis meses eu fundei na minha cidade, na época, o Espaço Namastê, um espaço, assim, maravilhoso. Eu fiquei atendendo durante dois anos e meio, por enquanto. Então eu me especializei cada vez mais nas ferramentas do AXE, nas técnicas de Access Consumers, até que depois, né, eu comecei a perceber que eu tinha uma habilidade de conversar com as pessoas. E eu falo que isso eu sou muito grata à advocacia, porque a advocacia me trouxe uma didática diferente, né. Eu comecei realmente a trazer pras pessoas um pouco mais daquele universo e trazer pra elas também o porquê que elas muitas vezes estavam se limitando e criando alguns espaços de limitações na vida delas. E aí eu comecei a perceber que as pessoas começaram a me procurar não só pelas técnicas, mas pra conversarem comigo e pra também terem um pouco de consciência sobre aqueles espaços e as coisas que elas ainda estavam criando que estavam limitando. os espaços delas. E aí, logo inserido, eu comecei a minha caminhada no AXE, que eu vou contar pra vocês também, que eu tenho certeza que vai contribuir pra você e vai também fazer com que você entenda um pouco mais da minha história. Bom, e antes que vocês me perguntem assim, Rô, tá, mas o que é o AXE? O que são essas ferramentas que você tanto fala? O que são as barras? Bom, antes que vocês pensam que isso é uma lavagem cerebral, não é, tá? Gente, AXE's Consumers significa, né, é uma, realmente, é um nome inglês pra acesso à consciência. Lembra que eu falei pra vocês o que era um facilitador de consciência logo no começo? Pois é, um facilitador de consciência é aquela pessoa que vai te trazer consciências naqueles lugares ainda onde você tá paralisado ou naqueles lugares que você acha que não tem uma saída. Pois é, sempre tem uma saída. E o AXE, gente, é um conjunto de ferramentas, né, tanto verbais quanto corporais pra que você acesse a sua consciência. O AXE, ele é, na verdade, é um conjunto de ferramentas criado há mais de 30 anos pelo Gary Douglas que é o fundador, né, o criador de AXE's Consumers e pelo Dr. Denhir, né, que também é o co-criador de AXE's. O AXE, eu acredito que tá no Brasil há mais ou menos por volta de 10 anos, é uma coisa nova aqui, né, não tão nova porque agora as pessoas já conhecem, vem. E o AXE, gente, pra quem não sabe, todas as ferramentas do AXE, elas são realmente incríveis, são vários cursos, são várias técnicas, né, são vários processos corporais pra realmente tirar você desses espaços aonde você tá se bloqueando. Eu gosto de trazer um exemplo que dá muita clareza pras pessoas entenderem um pouco mais do que é consciência. Eu sempre falo assim, a nossa mente, ela é dividida em mente consciente e mente inconsciente. Algumas técnicas chamam o inconsciente de subconsciente, digamos assim. Então, o que acontece? Quando a gente nasce, eu falo que a gente nasce super puro, né, a criança, ela não tem ponto de vista sobre nada. A criança, ela pode ficar pelada na rua, ela pode te dar uma moeda de 10 centavos e você levá-la pra Disney, ela realmente não tem bloqueios, ela não tem crenças. A criança, ela pode subir num prédio e decidir que ela pode voar, percebe? Então, as crianças, quando a gente nasce, a gente tem vários sonhos, a gente tem aquele espaço de que tudo é possível. Aí, o que acontece? A criança vai crescendo, daqui a pouco o pai vira e fala assim, não faz isso, não pode, isso é feio, isso é errado. E também na escola, nas igrejas, na sociedade. E aí, a gente vai criando muitas e muitas, eu falo, não só crenças, mas a gente vai criando alguns pontos de vistas com base nisso tudo que a gente está aprendendo, né? E a gente vai se limitando. Então, por exemplo, quantas crianças, por exemplo, não pegam no dinheiro porque acham que o dinheiro é sujo? Porque os pais dizem pra elas, lava a mão que o dinheiro é sujo. Aí, a criança cresce achando que o dinheiro é o quê? Sujo. E nisso faz com que ela crie um espaço, uma distância entre o dinheiro. Percebe? Então, tem muitas outras crianças, por exemplo, quantas vezes a gente escuta quando a gente é pequenininho que a gente tem que comer tudo. Porque se a gente não comer tudo, a gente não vai passear. Se a gente não comer tudo, a gente não vai ganhar aquele presente. Aí, cresce aquele adulto que come o quê? Tudo. Come um monte. E começa a ter dificuldade, inclusive, com peso. Então, o que acontece? Quando a gente nasce, a gente nasce puro. Aí, a gente vai criando através dos pensamentos, das nossas emoções, das palavras, através de tudo isso que a gente compra da escola, dos nossos pais, da sociedade, vários pontos de vistas que vão fazendo com que a gente se limite vão fazendo com que a gente se bloqueie, a gente fica criando medos, a gente cria insegurança, a gente cria uma separação nas coisas, a gente cria uma distância confortável, sabe? Então, o que acontece? Quando a gente vai fazendo isso, a gente deixa muito aberta a nossa mente inconsciente. A nossa mente inconsciente, ela é formada por todos os pensamentos, sentimentos e emoções que a gente adquiriu, né? Durante toda a nossa vida. Eu sempre brinco que a nossa mente inconsciente é o tamanho do mamão. E a nossa mente inconsciente, para vocês terem ideia, ela não traz possibilidades para a gente. Ela só traz tudo aquilo que a gente aprendeu na vida. É como se fosse um HDzinho. Por exemplo, se você fala de dinheiro, a sua mente inconsciente vai lá nos arquivinhos dela, tã, 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 dinheiro, aí ela já vem. Bom, a tia Zezinha faliu, a sua mãe separou do seu pai quando ele começou a ganhar dinheiro, aquela sua amiga lá, o pai dela morreu depois começar a ganhar dinheiro. Então, a sua mente inconsciente, ela é um HD e ela te traz as informações que você teve no decorrer da sua vida sobre dinheiro. Ela não te traz algo além daquilo. Percebe? Então, o que acontece? A mente consciente, que é a outra mente, eu falo que ela é do tamanho de uma azeitona, ela é extremamente pequenininha. E ali, o que acontece? Na mente consciente, que eu falo que é a mente das possibilidades, é onde você não vai ver somente aquelas informações que você tem sobre o dinheiro. Você vai começando a adquirir muito mais informações. Você vai começando a perceber que sim, o dinheiro pode ser legal, o dinheiro pode ser limpo, o dinheiro pode te levar em vários lugares, o dinheiro pode ser uma contribuição na sua vida e não somente essas crenças que você adquiriu no decorrer da sua vida. Então, o que o AXIS faz? O AXIS é um conjunto de ferramentas verbais, processos corporais que vão contribuir para que você pare de se limitar com essa mente inconsciente que somente traz as informações que você aprendeu na vida e comece realmente a fazer com que você olhe para outras possibilidades que você jamais imaginou. E quando você faz isso, você realmente começa a fluir as coisas na sua vida com total facilidade, alegria e glória. E falando nisso, as barras de AXIS é um dos processos corporais de AXIS cônctus. As barras de AXIS é o início de tudo. E para quem não sabe, gente, é uma técnica comprovada pela física quântica. Então, você pode procurar aí no Google, no YouTube que você vai achar muitas explicações sobre as barras de AXIS. E as barras, gente, são nada mais do que 32 pontos localizados na nossa cabeça que quando um praticante, que é a pessoa que faz o curso de barras vai aplicar em você, ela vai tocar nesses pontos e é como se realmente você criasse uma barra energética. Essa barra energética, quando ela é criada naquele momento da aplicação, ela vai deletando ali da sua mente inconsciente tudo aquilo que você adquiriu sobre determinado assunto, sobre determinada área da sua vida que está te limitando. Então, todos aqueles pontos de vista que ficam ali paralisados, ela vai deletando, deletando um por um. E é muito engraçado porque depois que você corre, que é como a gente chama, correr as barras, depois que você recebe uma sessão de barras de AXIS, muitas pessoas relatam, né, diferentes coisas que acontecem na vida delas. Aquilo que, por exemplo, elas estavam se paralisando começa a acontecer, né, aquilo que muitas vezes ela tinha medo e ela começa a não ter mais. Porque a partir do momento que a gente deleta tudo aquilo, você começa realmente a ter mais espaço, você começa a acessar mais possibilidades com a mente consciente e não se limitar mais com a mente inconsciente e realmente as coisas começam a fluir na sua vida. E é muito legal porque, assim, eu, durante todo o tempo que eu tive o espaço em Limeira, né, que agora eu fechei, eu tive muitos relatos de muitas pessoas com cura, cura de câncer no ovário, cura de câncer de mama, cura de câncer no cérebro, pessoas com diferentes tipos ou outros de doenças e também pessoas que tinham muitas questões, né, seja com dinheiro, seja com negócio, seja com relacionamento, que começaram a sobrecriar e realmente começaram a dar saltos na vida delas. Eu sou um exemplo disso, né, através de uma sessão de barras foi onde eu comecei a acessar mais e depois de um curso de barras foi onde realmente tudo mudou na minha vida. Então, isso é Axis Conscious com o seu mundo fantástico de ferramentas, de cursos e, claro, existem vários cursos dentro do Axis, várias ferramentas e eu vou trazer para vocês cada vez mais nesses podcasts um pouquinho de tudo para que vocês conheçam muito mais esse mundo fantástico e mágico do Axis. Eu sempre falo que o Axis me escolheu a dedo, né, e para quem não sabe, vou trazer um pouquinho para vocês. Quando eu entrei, né, quando eu fiz a minha primeira sessão de barras de Axis, além de eu não ter prazer naquilo que eu fazia, né, eu tinha muitas dívidas, né, eu brinco que eu tinha quase 400 mil reais em dívidas, sabe o que é isso? Pois é. Por quê? Ao mesmo tempo que o escritório não me dava lucro, não me dava dinheiro, eu precisava fazer empréstimos para que eu pudesse me manter, não só o meu escritório na época, mas também para que eu pudesse me manter. Então, eu comecei a entrar numa bola de neve de dívidas atrás de dívidas. E quando eu comecei, né, a fazer os cursos de Axis, eu queria entender o porquê que, além de todas as limitações que eu tinha, o porquê que eu tinha esse bloqueio com o dinheiro, o porquê que eu criava muitas dívidas, ou o porquê que eu criava o tempo todo pessoas sempre escassas ao meu redor, pessoas que não estavam dispostas a pagar pelo meu produto, pessoas que não estavam dispostas a me pagar, o porquê que o dinheiro realmente sempre tinha uma distância muito confortável de mim. E aí, eu comecei a devorar cada vez mais os livros de Axis Conscious, cada vez mais as classes, e eu comecei a perceber que aqueles espaços que eu estava me limitando, eu poderia sobrecriá-los. Como eu disse para vocês, né, a minha família, eu nunca tive ninguém, né, que tivesse um negócio próprio ou que empreendesse. A maior parte das pessoas da minha família são funcionários públicos. Então, eu não tinha muita experiência em ter negócios. Porém, eu comecei a perceber quando eu abri o meu espaço que eu tinha uma habilidade de fazer negócios, né, logo em seguida, eu abri um espaço, né, aqui em Limeira, como eu disse para vocês, esse espaço realmente começou a ser muito movimentado, muitas pessoas começaram a vir e eu comecei a perceber que eu tinha facilidade com as pessoas, em conversar com as pessoas, né, em engajar com as pessoas, em trazer as pessoas, em ser um convite para que as pessoas viessem, né, para as minhas sessões, para os meus atendimentos. E isso tudo, eu falo que eu agradeço muito a advocacia, né, o direito me trouxe muito esse espaço de comunicação, né, de empatia com as pessoas, de se colocar, né, junto com as pessoas. E também, né, durante muito tempo na minha vida, eu fui adepta ao espiritismo e o espiritismo me trouxe muito isso, de olhar para o outro, né, de contribuir com o outro. E logo depois, quando eu entrei, né, no Axis, eu comecei a perceber também que todas as religiões, né, algumas delas não estavam fazendo algum sentido para mim, no sentido, digamos assim, de eu ter que sofrer para evoluir, eu ter que fazer, né, muito esforço, porque eu já não estava mais naquele espaço de esforço. E aí, eu comecei a perceber que se eu realmente quisesse encontrar Deus ou qualquer outra coisa grandiosa ou tudo que a gente acredita, eu poderia através de mim. E foi aí que eu comecei cada vez mais a me aprofundar, né, na física quântica, comecei a me aprofundar cada vez mais nas ferramentas do Axis, nos cursos do Axis. E eu comecei a perceber pela primeira vez que algo na minha vida começou a dar certo. Eu comecei a atender, na época, cerca de 10 pessoas por dia, né, em Limeira. Então, eu chegava a atender de segunda a sábado. O meu espaço começou realmente a ficar muito famoso na cidade. Os principais influências digitais começaram a frequentar o meu espaço. As pessoas queriam atendimentos o tempo todo. E nisso, eu comecei também a alocar, sublocar salas no meu espaço para outras pessoas que também trabalhavam com terapias, né, que também trabalhavam com outro tipo de profissões. E ali também abriu um espaço, dentro do meu espaço, abriu um espaço holístico onde eu tinha uma loja, né, com produtos. E eu comecei a perceber que eu sabia empreender, né, Na verdade, eu tinha alegria em fazer aquilo. Então, pela primeira vez, eu não tinha esforço nas coisas, né, eu comecei a trabalhar de uma forma que era totalmente diferente quando eu trabalhava na advocacia. Não tinha peso mais, era muito alegre, era muito leve e pela primeira vez eu estava sendo eu, né, eu não estava sendo projeções ou expectativa do que as pessoas colocavam em cima de mim. Eu não estava sendo, tentando ser uma pessoa, aparentar ser uma pessoa para os meus clientes ou para as pessoas do meu ramo. Não, eu simplesmente estava sendo eu. com todo o conhecimento que eu tinha, né, com todas as habilidades que eu tinha, com o meu jeito de falar, com o meu jeito de ser e aquilo realmente estava me levando para um espaço muito diferente. Logo em seguida, o espaço Namastê, ele começou a tomar uma proporção gigante, eu mudei para um outro local, né, e o espaço aumentou. então eu comecei a contribuir com pessoas que ministravam cursos do AXIS, né, como host, então elas iam para o meu espaço, elas ministravam as classes e eu ia fazendo mais e mais cursos, mais e mais cursos, mais e mais cursos. Eu acredito que eu atendi por volta de dois anos, né, então eu não sentia em primeiro momento que eu seria uma pessoa para ensinar as outras pessoas, que seria uma pessoa que daria cursos, então eu achava que a minha contribuição seria apenas ali, né, nas sessões e eu realmente, né, fiquei ali contribuindo da forma que eu podia, até que um dia eu comecei a sentir uma necessidade diferente, né, eu já tinha feito a transição de carreira, né, da advocacia e eu falo que o AXIS realmente me escolheu a dedo porque eu saí das dívidas, eu comecei realmente a abrir um negócio, meu negócio começou a expandir, eu comecei a criar dinheiro, né, e muito mais do que isso também. Eu sobrecriei toda essa vida, fiz uma transição de carreira, né, então eu falo que eu fui escolhida a dedo. Aí ali eu comecei a perceber que muitas pessoas chegavam no meu espaço, não no espaço de somente querer ser atendida por mim, elas queriam entender um pouco mais a minha história, como que eu tinha saído das dívidas, como que eu criava dinheiro, como que eu criava um negócio que em dois anos estava praticamente bombando, todo mundo conhecia na cidade, e elas queriam entender um pouco mais. e eu comecei a perceber ali uma outra habilidade, a minha habilidade de comunicação. Então eu trazia para as pessoas algumas consciências que elas não estavam tendo ainda nas áreas da vida delas para que elas pudessem mudar aquilo. E ali eu comecei a perceber que de repente eu poderia fazer um movimento diferente. Dois anos que eu atendia, eu não ia para o Instagram, né, eu morria de vergonha, mesmo porque eu era advogada, eu ainda tinha questões do que as pessoas vão achar, tinha muitas pessoas ainda que não sabiam que eu tinha feito essa transição de carreira, e eu fui muito julgada, né, muitas pessoas quando souberam que eu comecei a trabalhar com essas técnicas, né, holísticas, terapêuticas, se afastaram de mim, pararam de me seguir. Então eu tinha muito medo do julgamento, eu tinha muito medo do que as pessoas iam achar, principalmente porque eu morava numa cidade interior, né, moro ainda, e as pessoas, elas julgam muito, né, as pessoas, elas apontam muito os dedos, as pessoas olham para você, elas definem e concluem o que elas acham da cabeça delas. Então isso, para mim, naquela época, era muito pesado, aparecer era muito pesado. E aí, né, eu comecei a fazer as classes avançadas, digamos assim, do Axis, que não são os cursos de barras ou os outros processos corporais, são classes que a gente vai fazendo, né, com muito mais profundidade, em temas muito mais profundos, como dinheiro, relacionamento, negócio. E eu lembro que quando eu fui fazer a minha primeira classe avançada chamada O Fundamento, isso eu acredito que foi em 2019, 2020, eu tinha uma questão, e a minha questão era aparecer no Instagram. E naquela época, o Instagram não era tão em alta, as pessoas não estavam no Instagram, mas eu sentia já uma necessidade que se eu quisesse alavancar o meu negócio no espaço, eu precisava trazer para as pessoas o que eram aquelas técnicas que eu estava atendendo. Porque muitas das pessoas não conheciam, e principalmente o nosso país, que é um país religioso, as pessoas ainda, elas têm muito julgamento sobre terapias alternativas, sobre técnicas alternativas, né, elas acham que é coisa totalmente diferente, que não é acessível, que não pode ser legal por causa da religião, e não tem nada a ver com a religião. Então, eu queria trazer para as pessoas, através da minha voz, através do jeito que eu falo, o que eram as barras, o que era o axis, ou as outras técnicas também que eu atendia, como reiki, data healing, e queria também trazer para as pessoas algumas das ferramentas que eu tinha utilizado e utilizava comigo, com dinheiro, com negócio, e eu tinha ainda muito medo de aparecer. E nesse curso avançado, né, eu trouxe isso, essa questão, e ali eu realmente recebi uma facilitação dessa facilitadora, me desbloqueei na parte de aparecer, e comecei a falar no Instagram. E é muito legal, porque se você acompanhar meus primeiros vídeos, né, principalmente no YouTube ou no Instagram, né, eu ainda estou tímida, eu ainda não sabia direito o que eu falava, mas eu comecei. E isso tudo eu estou trazendo para vocês, para que vocês possam perceber que a gente não começa sabendo, a gente não começa tendo acesso a tudo, a gente não começa tendo todo o conhecimento, mas a gente começa. E eu sempre falo que as pessoas milionárias hoje do planeta, bilionárias, elas começaram, sem um real no bolso, mas elas começaram. E eu sou muito grata a toda a minha história, sabe, eu sou muito grata à advocacia, eu sou muito grata às dívidas que eu criei, sou muito grata também a todas as coisas que passaram por mim, que eu passei, porque eu falo que muitas vezes a gente tem que se perder para que a gente possa se encontrar. E realmente eu me perdi, me perdi para que eu pudesse me encontrar. Então eu sou muito grata a todo esse processo que eu tive. Por mais que às vezes a gente olha para o nosso passado e fala, nossa, eu demorei tanto para chegar nisso, e eu falo que eu realmente cheguei no momento que era para se chegar. Então eu sou muito grata a isso. E aí, logo em seguida eu comecei a perceber que eu tinha essa habilidade de conversar com as pessoas. E foi onde eu realmente escolhi me tornar facilitadora certificada. O que é isso? é a pessoa que vai ministrar as classes do AXE. Então eu comecei primeiro como facilitadora de barras, então eu ministrava os cursos de barras. Logo em seguida eu comecei a ministrar um curso chamado Facelift Energético, que depois eu vou explicar para vocês o que é esse curso, que é um outro processo corporal. E depois também eu comecei a ministrar mais de 60 processos corporais do AXE. Também vou explicar para vocês depois o que é. Mas são processos que você pode ter sobre dinheiro, sobre emagrecimento, que podem contribuir e tirar você desses espaços onde você se limita. Como eu disse para vocês, o AXE não são só ferramentas verbais. Nós também temos os processos corporais, porque o nosso corpo ele requer o toque para que ele possa liberar tudo aquilo que está parado nas nossas moléculas, nas nossas células, que está nos limitando. E nessa realidade que a gente vive, quem faz tudo é o corpo. É o nosso corpo que movimenta, é o nosso corpo que anda, é o nosso corpo que viaja, é o nosso corpo que cria o dinheiro. Então quando você expande a consciência e você pede atualização no seu corpo, você começa realmente a fluir as coisas na sua vida e a liberar esses espaços onde você se limita. Então eu comecei a ministrar essas classes. Então eu cheguei a ministrar várias classes durante muitos meses. Comecei a ter, além de pessoas que eram atendidas por mim, alunos. E eu fui crescendo, fui crescendo, até que depois eu comecei a perceber também que eu queria trazer para as pessoas assuntos diferentes. Sobre dinheiro, sobre negócios, já que eu comecei a perceber que eu tinha essa habilidade com o negócio, de criar muitas coisas. E foi aí que eu escolhi me tornar facilitadora certificada de Axis Constance. Porque para quem não sabe é uma especialização dentro do Axis onde você pode administrar essa classe avançada chamada Fundamento que foi a classe que me desbloqueou. E ali, eu percebi que para me tornar isso eu teria que ter um investimento. E não é um investimento pouco, mesmo porque todas as classes do Axis a gente paga em dólar. Então eram classes que eu tinha que fazer com os próprios criadores do Axis. E aí, eu comecei cada vez mais a usar as ferramentas, a demandar de mim. Então eu ministrava cursos, recebia o dinheiro, pagava cursos. Muitas vezes tive que recorrer a empréstimos para poder ter isso que eu gostaria, cartões de crédito. Se eu estava pedindo pelo dinheiro para que o dinheiro viesse para mim de todas as formas, não importava de onde ele vinha, desde que ele viesse. E eu recebi o dinheiro de todas as formas. Então todas as formas que ele se apresentava para mim e utilizava ele para fazer mais cursos, para criar mais cursos. E eu brinco muito que hoje eu olho para tudo isso e eu sou muito grata a todos os passos e movimentos que eu fiz, a todas as coisas que eu deixei de fazer para que eu pudesse hoje ter tudo o que eu tenho, para que eu pudesse hoje alcançar tudo o que eu alcanço. Eu me tornei facilitadora certificada do Axis em 2021, em maio de 2021. E de maio de 2021 a hoje, praticamente dois anos depois, eu já ministrei 58 classes de fundamento. São muitas classes. Já ministrei vários cursos de barras de Axis, processos corporais. São mais de 7 mil alunos. Hoje nós já estamos aí em torno de 22 mil pessoas no Instagram, quase 5 mil pessoas no YouTube. Estamos criando, crescendo cada vez mais. Eu viajei com Axis para vários estados, para vários locais. Já fiz muitas classes, faço muitos cursos. e eu falo que o Axis realmente me escolheu. Ele me tirou daquele espaço de que eu não via solução nas coisas, de que eu não via prazer na vida. Eu falo que o Axis realmente me trouxe de volta para a vida. E o trabalho que eu faço hoje, que para mim não é um trabalho, mas é a contribuição que eu posso ser para todas as pessoas e para o planeta, é exatamente isso. Eu escolho realmente contribuir para as pessoas poderem sair desses espaços que elas se limitam, principalmente com o dinheiro, principalmente nos relacionamentos, principalmente com os negócios, com transição de carreira. E se você está assistindo isso aqui, você não está aqui por acaso. Tem algum presente aqui pra você. E uma coisa eu vou te dizer, aonde você está agora é o início de tudo. Então, não duvide de você, não se pare. Muitas pessoas duvidaram de mim, muitas pessoas disseram pra mim que eu não conseguiria. Essa semana eu acabei de mudar para um apartamento, e eu falo que é um apartamento de quase 200 metros quadrados, e há cinco anos atrás eu estava praticamente morando em um apartamento de 50 metros quadrados com quase 400 mil reais em dívidas. E eu sobrecriei toda a minha realidade financeira, toda a minha realidade com os negócios, e realmente eu percebi que sim, a gente pode parar de sobreviver e começar a viver. É só a gente escolher. E o Access, com esse conjunto de ferramentas e processos, vem aí pra te trazer isso, que você pode muito mais do que você jamais imaginou. E é por isso que eu convido vocês a me acompanharem aqui sempre pra que eu possa ser essa contribuição pra vocês, e pra que vocês possam realmente acreditar que muita coisa está disponível pra vocês. É só vocês continuarem seguindo, continuarem acreditando, e não desistirem. Tem uma frase do Gary Douglas, criador do Access, que eu gosto muito, que é assim, nunca desista, nunca se entregue, e nunca abandone você. A partir do momento que você duvida, você já decretou toda a impossibilidade na sua vida. A partir do momento que você continua, e que você avança, você pode ter certeza que muitos movimentos estão acontecendo. E o universo está aí pra contribuir com você. E tudo nesse universo é energia. E é por isso que a gente vai trazer muita coisa pra vocês sobre energia, muita coisa sobre essas ferramentas, e muita coisa que você pode realmente começar a utilizar na sua vida diariamente pra sair desses espaços aonde você está se limitando. E olha só, uma coisa bem legal que eu vou te trazer, não é porque você não está vendo o movimento que o movimento não está acontecendo. Se você se permitir, você pode dar movimentos muito maiores na sua vida. É só realmente você escolher. Então, o que mais é possível, bora começar a sair desses espaços pra que a gente realmente possa ter na nossa vida tudo com total facilidade, alegria e glória. Então, bora, bora, bora. Tchau.